Quem diria Que ela fizesse um dia Meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Eu fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono Nesse tormento Tão sozinha a chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor Quem diria Que ela fizesse um dia Meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Eu fosse procurar Eu fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono Vivendo nesse abandono Nesse tormento Tão sozinho E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor 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 E aí